O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? Está em boa posição. Chocou. Abre gol. Essa foi muito reflexo, sobrou pra ele e aproveitou. A bola desviou, mas ele tava feito e não perdeu tempo pra lá. A bola desviou, mas ele tinha que fazer e não perdeu tempo pra lá. E aí, por que isso? A bola desviou, mas ele tava lá. E aí, martes, vamos lá. A bola desviou, mas ele te deu pra lá. E aí, vamos lá. A bola desviou, mas ele a torta. E aí, vamos lá. Vamos lá. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Tentou o passe. Vai para o... Vai sair no chute. Meteu um bico nela. Lá para a frente. A equipe ganha o lateral. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Chutão para a frente. Rafael. Rafael. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa! Que presente para o adversário. Cruzou. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Abriu o jogo pela esquerda. Abriu o jogo pela ponta. Ele é muito habilidoso. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Vamos lá. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem mais é de continuar em cima, os caras estão pressionando, controlando Jogou na frente pra ver o que dá Tomou a bola na hora certa Olha o lançamento Mandou a bola pro ataque Everton Ribeiro vai mandar a bola direto para o ataque Opa, foi uma bola clara em cima O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa Subiu e meteu a cabeça na bola E é gol O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo A cobrança veio certinha na cabeça, ele não perdoou Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo A bola Apica o árbitro Vindo pro primeiro campo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe Só falta saber o que o técnico pretende Lançamento por entre a defesa Cruzou Ganhou por cima de cabeça Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza Procurou o lado do campo Olha ela lá Bem-vindo pro meio da área Meteu ali pela esquerda Driblou Boa jogada Everton Ribeiro Abriu pela esquerda Ele tem espaço pra jogada Chegou a hora da substituição Tirou dali E acabou com a pressão Bola enfiada entre a marcação Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurano? Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas... A batida Opa, que beleza De onde ele... Arias Everton Ribeiro Opa Falta dele ali Não tem discussão Opa 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 Partiu pela esquerda. Carrinho limpo na bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Lançou pra frente. Na área. Pega o videiro. Ele avança em direção à área. É espantado, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Vem o passe. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. A metida de bola. Chegou por baixo pra tentar roubar a bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que tá mais ligada. Ih, rapaz! Agora complicou pra eles! Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. Isso! Fou por um finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Algum comentário sobre a partida de hoje? Tem tudo certo.